Olá, nobre companheiro! Bem-vindo à minha instalagem! Bom, eu sou o Mestre Taverneiro e nesse vídeo aqui estaremos falando sobre valores de habilidades e seus modificadores. Então fique até o final que vai ter bastante conteúdo útil para você e não se esqueça de se inscrever para não perder o conteúdo dos futuros para você, por exemplo, poder montar a sua ficha. Agora vamos lá! Você já tem aí seus dados, fichas e suas burginangas e você agora precisa definir muito bem quais serão os valores das suas habilidades. Os valores de habilidade ou pontos de habilidade são números que vão corresponder a características do seu personagem. No caso temos aí força, destreza, carisma, inteligência, sabedoria e constituição. E, por exemplo, se você quer construir um personagem que ele seja realmente muito forte e resistente, você vai colocar em força e constituição, por exemplo. Mas vamos lá que eu vou explicar um pouquinho melhor para você. No caso força, para que o seu personagem precisa de força? A força no personagem é o que vai determinar algumas coisas, como o seu dano, o quanto você dá de dano no inimigo. No caso, se a sua arma depende de força. Além disso, coisas como empurrar objetos, levantar objetos e coisas do tipo são coisas que dependem de força. Destreza. Se você quer criar um personagem que seja um pouco mais furtivo, que tenha uma certa agilidade, seja um tanto acrobático, certamente destreza é a habilidade que você vai querer investir mais. Constituição. No caso constituição, ela se trata do quão resiliente você é e o quão, digamos que bem de saúde você está. Caso tenha que fazer uma resistência a uma certa doença, caso você tenha uma maior constituição, uma maior resiliência, você tem uma maior probabilidade de não pegar essa doença ou não sofrer tanto com essa doença. Coisas como resiliência, o quanto você aguenta de fazer exercícios sem se exaurir. É muito ligado a algo como estamina e vida, HP ou pontos de vida, como alguns já devem se familiarizar, de jogos. Carisma. Carisma, no caso, é uma habilidade que você deve usar muito para convencer os outros ou algo do tipo. Se você quer persuadir um vendedor a vender um pouco mais barato, se você tiver um carisma, você certamente terá uma maior probabilidade de conseguir. Se você quer realmente criar um personagem com uma certa ginga, um jeito, um jeitinho de convencer as pessoas, de manipular as pessoas, quem sabe? Ou apenas alguém que as pessoas acabam se aglomerando em volta porque é uma pessoa muito agradável. Ou até um diplomata, algo do tipo. Carisma vai ser a habilidade na qual você vai querer mais investir. E agora, inteligência e sabedoria. Guardei essa para o final, porque muitas pessoas tendem a se confundir um pouco com elas. No caso, sabedoria é mais o que você sente, algo mais por experiência, você já viveu algo do tipo e com isso você tem uma sabedoria a partir disso. Já a inteligência são coisas relacionadas a coisas mais teóricas, de livro, literárias. Se você quiser fazer aí o personagem que seja mais ligado à leitura, a um monge, um mago, quem sabe? Certamente vai ser um dos pontos que você mais vai querer investir. Vai ser um cara que vai saber, quem sabe, um pouco mais da religião local, um pouco mais de história e coisas do tipo. Já sabedoria é mais algo que envolve coisas como sobrevivência, um cara que é bem vivido, sabe de algumas coisas aqui, outras ali, dentre algumas boas qualidades. Todas essas questões que eu ando falando, como furtividade, como persuasão, como acrobacia, tudo isso está localizado na árvore de testes, na qual eu devo falar no meu próximo vídeo. Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder conteúdo. E como calcular esses pontos? No caso, existem algumas regras aí de como você pode fazer isso. Dentre elas, existe point buy, que é a compra de pontos, que no caso tem sites aí que você pode fazer isso, você recebe lá um início de 8 em todas esses valores de habilidade, você vai adicionando pontos lá, você sobe uma bolsa de pontos na qual você vai adicionando para definir no final qual será a sua configuração aí de valores de habilidade para cada uma dessas habilidades. Existe também a pré-definida, que é a famosa 15, 14, 13, 12, 10 e 8, que você vai alocar aí para o que você achar melhor, se você é um personagem que vai querer ser mais destreza, possivelmente o 15 você vai colocar em destreza, ou se você não precisa aí muito de carisma, de inteligência e mais coisas, você põe lá aquele 8 em inteligência. Existe também a rolagem dos 4d6, você pega 4d6, 4 dados de 6 lados, joga e tira o menor número, faz a soma do que sobrar e tá aí o seu valor de habilidade. Mas pera lá, 8, 10, 12, esses no caso são seus valores de habilidade e o que você mais vai usar são os modificadores. E o que são esses modificadores? Como é que eu calculo isso? Vamos lá, digamos que você tenha colocado 14 em força, você vai pegar esse 14, subtrair 10, ficando com 4, dividir por 2, ficando com 2. Então seu modificador de força é 2. Você pode gravar como os pares acima de 10 acabam dando positivos, os ímpores abaixo de 10 acabam dando negativos, no caso o 9 vira menos 1, o 7 vira menos 2 e por aí vai. O 12 vira mais 1, o 14 vira mais 2 e o 18, por exemplo, o 9 vira mais 4. É importante lembrar também que o máximo do seu valor de habilidade é 20, você nunca vai poder passar disso, por questões mecânicas de jogo. Se gostou de nossa conversa, dê o like aí embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e certamente, se tem alguma opinião sobre conteúdo, como eu posso melhorar, comenta aí embaixo, certamente vai me ajudar bastante. Bom, por fim é isso, sente-se, pegue uma bebida e nos encontremos no próximo vídeo.